Olá Família Girandiense, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando de Imanjá, filho da Tribuna Girandiense, comandado pelo Paisa Preto de Oxum. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso quadro, estar mais próximo de vocês e dar a minha contribuição para espalharmos tambor de mina por aí. Hoje, novamente, traremos mais um ponto autoral da Tribuna. Sobre o nosso canal, peço que se você não for inscrito, que você se inscreva e ative o sininho, isso é muito importante, para que a gente possa espalhar cada vez mais essa nossa cultura e enaltecer algo tão discriminado, mas que é tão bonito e faz parte da nossa identidade, que é a nossa cultura afro. Então, curta, compartilhe, comente suas opiniões, elas são ouvidas e elas são importantes para que a gente busque melhoras, tá bom? Siga também a gente nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Beleza? Vamos juntos a lavar? Essa doutrina especial tem um contexto bem peculiar, onde vocês já devem ter percebido que Oxum é o orixá regente do nosso mentor espiritual. Logo, ela é o orixá que tem o maior destaque na nossa casa, por ser a mãe de cabeça do nosso mentor espiritual. E essa doutrina especial, ela surgiu ao nosso mentor espiritual, ao nosso pai de santo, como uma homenagem pela paixão e pela gratidão de todas as coisas, de todas as conquistas que ele teve durante toda a sua trajetória até hoje. E essa canção, ela expressa muito sobre isso, sobre a gratidão na condição de filho de ter sido escolhido por uma orixá tão especial para comandar a sua cabeça e, consequentemente, ser homenageada e respeitada pelos seus filhos de santo. Oxum é aia desse lar, é a orixá da minha cabeça Tá de beber da água doce dos seus filhos e comanda os seus filhos Do alto da casneira, Oxum Oxum é aia desse lar, é a orixá da minha cabeça É a orixá da minha cabeça Oxum é aia desse lar, é a orixá da minha cabeça Tá de beber da água doce dos seus filhos e comanda os seus filhos Do alto da casneira, Oxum é aia desse lar, é a orixá da minha cabeça Oxum é aia desse lar, é a orixá da minha cabeça Oxum é aia desse lar, é a orixá da minha cabeça Cade Bebeira, H12, o rio de comandos de mim No alto da cadeira Cade Bebeira, H12, o rio de comandos de mim No alto da cadeira Hoje tudo é a minha cabeça Orelha, orelha da minha cabeça Hoje tudo é a minha cabeça Orelha, orelha da minha cabeça A Cade Bebeira, H12, o rio de comandos de mim No alto da cadeira A Cade Bebeira, H12, o rio de comandos de mim No alto da cadeira Esse colar, novamente, são os nossos parceiros Artesanato Cardoso E o Instagram, novamente, está aqui em algum lugar da tela Para vocês seguirem, comentarem E olharem todos os modelos Este e outros modelos que constam lá no Instagram deles Vamos fortalecer esse trabalho Tudo bem? Música 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 Obrigado.